E agora vamos usar a escalação do primeiro campeão de jogo. E agora vamos usar a escalação do primeiro campeão de jogo. E agora vamos usar a escalação do primeiro campeão de jogo. E agora vamos usar a escalação do primeiro campeão de jogo. E agora vamos usar a escalação do primeiro campeão de jogo. E agora vamos usar a escalação do primeiro campeão de jogo. E agora vamos usar a escalação do primeiro campeão de jogo. Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras... Palmeiras, meu Palmeiras... Palmeiras, meu Palmeiras... Palmeiras... Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras... Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras... Palmeiras, meu Palmeiras... Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras... 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 O coração, oh, 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 é o campeão dos campeões do Sul vivo. O coração, oh, 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 é o campeão dos campeões do Sul vivo. Vamos ganhar o banco! Marquês! 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 Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é. Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é. Pois é, 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 pois Jú, 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 jú. Jú, 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 jú. Jú, 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 jú. Jú, 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 jú. Jú, 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 jú. Jú, jú, jú. Jú, 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 jú. Jú, 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 jú. Jú, 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 jú. Jú, 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 jú. Jú, jú, jú. Jú, jú, jú. Jú, jú, jú. Jú, 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 jú. Jú, 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 jú. Jú, jú. Jú, 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 jú. Jú, 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 jú. Jú, jú, jú. Jú, jú. Jú, 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 jú. 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 Jú, 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 jú. Jú, jú. Jú, jú, jú. Jú, jú. Jú, jú. Jú, jú. Jú, jú. Jú, 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 jú. Jú, 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 Jú, jú, jú. Jú, jú, jú. Jú, jú. Jú, jú, jú. Jú, jú. Jú, jú. Jú, 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 jú. 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 Jú, jú. Jú, 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 jú. Jú, 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 jú. Jú, jú, jú. Jú, jú. Jú, jú. Jú, jú, jú. Jú, jú. Jú, jú. Jú, jú, jú. Jú, 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 jú. Jú, 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 jú. Jú, 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 jú. E aí